Bom dia galera, bom dia, já tá quase na hora do almoço, 10h40 da manhã, hoje dia 30 de janeiro de 2015 Já se foi o dia praticamente, tamo aqui na rodovia Ayrton Senna, sentido Rio de Janeiro Logo pegamos ali a Carvalho Pinto, estado de São Paulo, temperatura 27 graus Cala a boca, deixa eu falar Temperatura 27 graus, nublado O movimento tá relativamente meia boca aí Fazer esse videozinho aí só pra Complementar aí o comentário do Paulo Henrique aí Sobre o que nem ele falou ali, o negócio de direção econômica Gente, direção econômica é como ele falou, não é você andar devagar se arrastando na pista não Você não economiza nada não, isso aí é só besteira na cabeça da pessoa Cadê eu vou andar 60, 70 por hora pra economizar? Não engano seu meu amigo A direção econômica, ela provém de você saber pisar no acelerador Só isso, certo? As retomadas, aproveitar a inércia nas descidas, na subida, no top E tirar o pé do acelerador quando você tá ali na descida Você aproveitar o caminhão Não é você andar a 60 por hora que vai dar economia no caminhão não Beleza Paulo Henrique, é isso mesmo aí O sinônimo de andar devagar não é sinônimo de economia não Você pode andar ali nos seus 80, 85, 90 ali sem problema É saber a condução Aproveitar, ó, eu não tô acelerando, eu tô descendo E tô a 85 km por hora Isso é economia, ó Você aproveitar a inércia da pista Saber a hora exata de você pisar no acelerador Se o caminhão tá a 85, pra que que eu vou ficar pisando no acelerador? Ó, começou a subidinho gradativamente eu vou acelerando Isso é direção econômica Não é como o Paulo Henrique falou Você tá ali, é, se arrastando na pista Isso não significa que é economia É você saber conduzir Conduzir suave e aproveitar a inércia do veículo E aproveitar O máximo ali, ó O que a própria geografia te ajuda A geografia do terreno, da pista Valeu galera, um abraço Daqui a pouquinho eles Vamos parar aí pra fazer um QRF aí Aqui na Carvalho Pinto e na... A gente não tem nada praticamente Mas a gente vai pra frente aí Na Dutra lá, acho que Vou achar algum lugar pra almoçar O dia tá... Tá tranquilo Vou descarregar lá em Taubaté Praticamente no finalzinho aqui da Carvalho Pinto Não esquece aí, ó Pessoal do Youtube aí Dá um joinha Curtiu o vídeo aí Pode comentar, perguntar Na medida do possível Eu vou respondendo todo mundo aí O que eu não sei aí, ó Tem um exército de gente aí na comunidade No Youtube aí Que sabe Bem mais que eu Eu só sei isso aqui A prática aqui Grosseiramente aí Mas temos aí Grandes mestres aí Que ajudam Ah, esqueci Antes de falar lá Do agradecimento aí Do ministro da comunidade Lá do... O Adelmo Que lá da outra comunidade Sempre acompanhou aí E... Curtiu minhas fotos Sempre fazendo elogio Um grande mestre Grande... Grande professor aí Cristiano Bueno também Já conheci ele pessoalmente E... Fazendo aí Uma graça aí pros parceiros aí Que ajudaram E sempre incentivaram aí E quando eu fazia as fotos lá Galera Uma viagem longa Você sempre procura Achar uma posição confortável Pra você dirigir Uma posição que não te cansa Uma posição que você Não dirige tenso Entendeu? Procure dirigir suave Se você dirige Dirige a tenso Faça uma experiência Procure dirigir suave Dirigir suave É você Manter relaxado o corpo Manter O corpo Numa posição correta E... Não esquecer, né? Fazer um alongamento De vez em quando Eu, por exemplo, aí O pessoal pediu pra mim Falar sobre a minha carga horária A minha carga horária Ela... 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 É tranquila Eu trabalho Eu levanto... Viu... 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 Toma um leitinho Derramou tudo aí, né? Hum... Lambe ali E... Então como eu digo É... Trabalhar suave Você... Cansa menos Outra coisa que eu digo pra vocês É... A minha carga horária Ela é tranquila Meu patrão não gosta Que toca à noite Não gosta E... Eu prefiro aqui Trabalho de dia Por causa de assalto Essas coisas Nada toda E... Etc Então eu levanto Cinco horas da manhã Cinco e meia E vou... E trabalho até Trabalho até Oito e meia Nove horas da noite Acho que tá bom, né? Uma carga horária Das cinco da manhã Até nove horas Dez horas da noite É o suficiente Né? Então... É... Eu cumpro ali O horário Que é estabelecido Pela lei Quatro horas Quatro horas e meia De uma parada Meia hora Quinze minutos Faço um lanche Estico as pernas Dá uma descansada Mexo um pouquinho Na internet Pra... Porque tem que anotar Uma ficha ali, né? E tem que bater Com o tacógrafo Então eu... Eu cumpro A empresa Dá a ficha E a gente tem que preencher Pra... Uma futura Situação Eles tirarem o deles Da reta Lá e não... Não sobrar Ele não falou nada Você parou Tá cumprindo a lei Ele não falou nada É claro que você Não vai ficar enrolando Aí na estrada Fica parando toda hora Duas, três horas Sem objetivo nenhum Mas eu cumpro a lei Meu horário Faço normal Como todo mundo Levanto cedo Tomo Uma soquinha de café Ali e tal Daí lá Pra umas oito horas Nove horas Eu paro E tomo um reforço Tomo um pão Com manteiga na chapa Um cafezinho com leite E tal Um quinze, vinte minutos Ali Aí toca E vou embora Se não tiver nada Pra parar Vou tocando Vou tocando Que nem eu tô agora Aí quando dá Meio dia e meia Uma hora mais ou menos Eu paro Pra almoçar Uma meia hora Mais ou menos Quarenta minutos Dependendo Vinte minutos Almoço Dá uma descansadinha Uns quinze minutos Dá uma fuçadinha Na internet Conversa com vocês Um pouco E to aqui e mora Lá pelas três horas Três e meio Paro Também novo Tomo mais um café Dá uma esticada A perna E Dá uma voltinha No caminhão Ver se tá tudo ok E retomo A viagem De ao momento Às vezes Esporadicamente Durante a tarde Paro mais uma vez Tomo um café Quando dá Sete e meia Por aí Da noite Oito horas Eu paro Nove horas Paro E janto E per noite Não sei se tiver Que chegar num posto Mais longe Mas a minha rotina Bom Vocês sabem Vocês acompanham Nos vídeos Minha rotina diária É essa Entendeu Às vezes Você fica parado Esperando pra carregar Às vezes Fica parado Esperando pra descarregar Entendeu Então isso é É a rotina A empresa Não trabalha Com carga horária Não trabalha Com carga expressa Não trabalha Com carga noturna Toca quem quiser Se você Trabalhou Descansou Durante Dormir o dia inteiro Tarde inteira Saiu a nota Sete ou oito horas Da noite O cara quiser ir Ele vai E você responsabiliza Por ele Então Funciona mais ou menos Assim na minha empresa Agora O fato De cara Da que nem louco É isso Não tem não Não precisa Não é exigido Isso não Aqui já estamos Aqui ó A direita Pegaria Pra sair Embaixo Já na Dutra E aqui estamos Na Dom Pedro Bom Estamos na Dom Pedro Aqui é sentido Pega Dá pra pegar Dom Pedro E a Tamu Isso também Rodovia Carvalho Pedro Essa rodovia Aqui Ela É considerada